Bem, depois do bom dia da sacerdotisa, a primeira da escala da EFER, a que guarda o poder do ocultismo e o poder das fontes luminosas, é ela que é a guardiã do candelabro de ouro. Deixem-me colocar para vocês de maneira simples a continuação da aula de ontem. Ontem estávamos percebendo, em resumo, que existem três árvores possíveis ao nosso entendimento. A primeira, mental. Ela é mental-mental. Totalmente invisível aos nossos olhos. Sabemos dela, porque a segunda a manifesta. E a segunda é o mental astral. E na terceira, é a condição em que a mente produziu no seu astral uma forma física. E vamos chamá-la de mental físico. Então, a mente do espírito trabalha com a árvore invisível, que seria nove princípios, para que ele tenha, vamos chamar assim, uma palavra mais simples, inspiração. A segunda, depois de inspirado, ele tem uma desconstrução e uma construção. E é aí onde nós vamos parar um pouquinho hoje, para a gente analisar, antes que eu possa levar vocês, através dessas esferas interiores, que há três mil, cinco mil anos, praticamente dez mil anos, segundo alguém, era prática comum levar e estudada nos subterrâneos secretos e nas câmaras secretas de iniciações da pirâmide. Mas o tempo passou e três mil anos atrás não havia escrita clara para todos, não havia um conhecimento e uma comunicação tão potencial quanto hoje. Os segredos que antes eram velados e guardados, só eram raros para poucos. Hoje, com alguns apertos de botões, já temos algumas coisas, alguns sinais. Claro que a alta sabedoria tomou cuidado de apresentar símbolos e todas as formas para o homem, guardando a sabedoria maior, aquela que é dada de boca ao ouvido e que mesmo que ele queira transmitir, ele terá muita dificuldade com palavras. Palavras como o clichê, astrosoma. Ele vai ter muita dificuldade em entender essas palavras porque elas vêm com uma tradição antiga e ela é pronunciada com um tom, um determinado tom. Para vocês terem ideia do que eu estou dizendo, vamos expressar aqui uma palavra comum para todos, assim, cada maneira de se pronunciar dá uma sedação e uma tonificação à frase, dando um sentido emocional que é regido pela respiração e pelo sentimento guardado na alma. Então, às vezes você diz a palavra mágica, mas ela não é mágica ao som de sua voz ou do seu saber. Então, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho, preparando vocês para essa viagem e pedindo perdão aos que já sabem, mas vale a pena ver de novo, preparar vocês para essa caminhada. E para começar para essa caminhada, eu vou pedir a todos que olhem o céu e depois olhem a terra e saibam que o que é em cima é semelhante ao que está embaixo. E o que é embaixo é semelhante ao que é em cima. E explicar a vocês que semelhante não significa ser igual, mas ter algumas semelhanças e algumas coisas são parecidas. Porque em cima a palavra mais sagrada é ideal. E embaixo a palavra mais poderosa é real. Então, o ideal precisa ser real. Assim como o real precisa ser o ideal. Mas o ideal já habita constante e eterno. E o real depende do lugar onde estamos, a forma como vivemos e como interpretamos o ideal. Aí começa um jogo de inteligência e sabedoria. Bom, vamos imaginar que, após sabermos isso, alguém vai nos contar um mito. Um mito, é. Vamos curtir o mito. O mito dizia assim. Estava eu a dormir, quando de repente uma voz me chamou. Acordei e perguntei, quem me chama? E a voz diria, eu. Eu sou a mente de todas as coisas que são. Senti teu coração e senti que tu precisava conversar comigo. Então, o que queres? Eu, aproveitando aquele momento, sentindo que estava na frente de uma força inexplicável, mas que se dizia a mente construtora e destruidora de todas as coisas que eu conheço. Um processo de construção e destruição, desconstruir e construir. Imediatamente perguntei o que qualquer um perguntaria se pensasse com medo da vida. Quero saber de onde vêm todas as coisas, como são e como podem ficar. E a mente, de todas as coisas, silenciou durante alguns momentos, fazendo comigo exatamente o que o Chapeuzinho fez na cabeça de Harry Potter, no filme. Eu acho que ele estava classificando o tipo de raça, de cultura, de crença, para definir meu caminho. Qual era a minha escola de vida? Depois de definido, ele disse para mim, mantém em mente o que desejo. Eu te ensinarei. E a partir daquele momento, tudo se transformou em um caos. Eu vi todas as coisas como uma massa, uma massa bruta. Eu senti que a massa bruta era uma mistura de líquido com terra, era uma lama, tinha fogo, era um lodo. E eu escutei quando dentro daquelas coisas, lá dentro daquela massa grotesca, havia um gemido. E eu prestei atenção ao gemido. E a massa aumentava. Quanto mais ela gemia, mais ela aumentava. Havia um gemido, uma palavra, um verbo, alguma coisa ali dentro, que eu não conseguia entender. Depois, houve uma grande explosão. A massa explodiu. E foi fantástico. Na minha frente foi passando a formação do espaço que eu conheço. As células, os átomos, os ínhos, os éter, a formação das estrelas, dos sóis. e, por fim, os planetas, as naturezas de cada planeta e as criaturas que ali habitavam. Por fim, acordei em um planeta todo azul, que em sua nona esfera eu chamei de o planeta das águas. Foi maravilhoso. Acordei. Eu não sei como você vai entender esse enigma, mas você quer seguir na esfera. Você quer entender o patrimônio guardado nos subterrâneos egípcios, nos subterrâneos egípcios, nas escolas iniciáticas. Você quer compreender? Muitos outros estão fazendo isso em muitos lugares. Nós invadimos a terra praticamente após a Segunda Guerra Mundial. Nascemos. Eu nasci em 56. E outros vieram nascendo. Eu nunca entendi a missão, até que percebi uma falha na vida humana. percebi que na busca da verdade todos se separaram. Eles descobriram duas palavras sagradas. Uma se chamava família e a outra se chamava amor. depois eles descobriram outras palavras liberdade, igualdade, justiça. Foi encantador porém perceber que eles com passados anos na luta pela sobrevivência foram buscando meios de se isolarem. E os ideais foram se transformando em motivos de guerra. Aí destituíram as famílias por famílias fechadas, criaram portas, cercas, separaram os quintais e veio a construção de um mundo que era uma torre de Babel onde cada pessoa falava sua língua e construía de tal maneira que a torre inclinou-se. Sim, a torre da sabedoria inclinou-se entre tanta contradição. Mas, deixando tudo isso de lado, isso é uma cultura para o momento atual menor, eu queria terminar meu áudio de hoje dando instruções de nível secreto. Vamos lá. é a hermética para poder ajudar o homem na possibilidade do que ele vai chamar de descobrir a missão e descobrir a missão é descobrir quem sou, aonde estou e o que posso. É extremamente importante descobrir quem eu sou e o que está à minha disposição no momento em que estou vivendo para que eu possa cumprir a missão que na minha particularidade como átomo universal devo fazê-lo. Então, a primeira coisa que a hermética nos ensina somos todos um. E a primeira coisa que você aprende é família. Nós temos um pai e esse pai deu e criou seus filhos e deu a seus filhos em determinado momento liberdade para construírem suas famílias e o imitarem de acordo com o grau de conhecimento de cada filho. Essa palavra liberdade nós vamos chamar ela de misericórdia. deu livre arbítrio. Permitiu a cada filho ser de acordo com o conhecimento que iria nutrir da própria vida e da própria natureza. Talvez seja a maneira mais perfeita possível e imaginável aos nossos sentidos de criação. é como se eu criasse um boneco com barro da terra depois soprasse vida nele e deixasse ele descobrir por si só que existia uma mão poderosa que o fez e o motivo pelo qual foi feito. e aí ele talvez leve milênios e milênios e milênios sem saber que tudo que o boneco fez foi por minha causa e tudo que ele aperfeiçoa é em meu nome. Porque o boneco é um instrumento que eu criei de independência mas dei parte de mim. Eu acho que essas alturas vocês já estão começando a compreender as primeiras regras da minha hermética se chama mentalismo. Nada no universo nada deixa de ser mental. Tudo é mental. Tudo é proposto pela mentalização. Daí a importância de um grupo na escola de filosofia que se chama mentalizadores. Nem eles têm ideia do potencial que está sendo entregue a eles. A hermética viva. Mas a maioria dos iniciados andam pelas câmaras secretas sem nenhum conhecimento que estão nela. Quando ativados a uma consciência astral superior através de técnicas desenvolvidas há tempos seja pelo mineral seja pelo vegetal seja vários valores o homem começa a descobrir seja pela ciência seja pela filosofia seja pela religião ele vai ter uma descoberta surpreendente que o mundo dele é composto de vários mundos e e que dentro das câmaras está o verdadeiro essência do ser mas mentalismo vai trazer para nós a segunda lei na medida que você entende o mentalismo você vai entender correspondência aí você vai entender vai entender uma coisa importante se você criar algo imediatamente tudo que não é aquilo existe porque é o contrário é fascinante assim eu estou vivo aí você olha para você agora enquanto escuta meu áudio e tudo que você faz a quem você vai encontrar o que você vai fazer e até não fazer causa você é um causador mas o que você não fez aonde você não está por você existir aonde você não esteve causa porque se você está e causa não está a causa fantástica extraordinária a mente não pode explodir a ideia não é você explodir a mente a ideia é você entender a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade das leis herméticas e tudo ganha impulso tudo ganha energia tudo ganha vibração então eu quero lhe fazer uma pergunta desafiadora o que existe entre o um e o dois isso é bom para rock meu amigo rock lá em caruaru pernambuco terra do forró querendo me levar para lá logo no São João bom saudação a rock a João Bosco mestre sagrado a Mariana minha sobrinha gente linda maravilhosa e essa mundo de gente fascinante minha secretária da educação de caruaru todo mundo participando amigos maravilhosos que eu posso dizer por cima né Runei Sintra gente muito de primeira linha suas esposas encantadoras estamos tentando transmitir para as pessoas a simplicidade da hermética e a pergunta maior agora é exatamente essa o que existe entre o um e o dois e para complicar o que existe no ato de mentalismo e correspondência se você for brincar de unibinários de um lado fica mentalismo no outro correspondência o que há entre eles se você for descobrindo isso você vai ver mais que sete leis você vai ver os sete vezes setenta e sete setenta e sete vezes encantador as leis não param bom fica com vocês bom dia saia bom na Deus os abençoe e como diria um bom hebreu adonai e o de ver morrer dina o que o a a o e o o